Música Salve, salve galera, hein, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games do Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiro dos Zodíacos, a alma dos soldados Só lembrando aquele Ultra Mega Super Power escrito FODELATO Já vê que aquele like no começo do vídeo pode fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha daquele gostei, continua a sua página no Facebook Se inscreve no canal galera, se você ainda não conhece o padrão, clica no primeiro link na descrição Do vídeo e vai lá na página pra vocês saberem do que se tratam E vamos mais uma vez para nossas partidas ali, batalhas aleatórias aqui Vamos com, dessa vez vamos com Camus de Aquário com a sua armadura divina, velho O poder divino elevou o meu frio Camus de Aquário contra, vamos pegar Aleatório Não, Camus contra Camus não dá, né, velho Sim, Camus versus Aldebaran de Touro Vamos numa tela aleatória e vamos para a partida de hoje, velho Vocês estão gostando bastante da série de Cavaleiros, né Então vamos lá, velho Que a sua armadura, o Camus fica muito legal Venha com tudo Eu vou prender seu Cosmo no gelo Prepare-se, você vai enfrentar Aldebaran de Touro Na verdade ele já é bem forte, né, velho Nossa, eu soltei o botão sequer Nossa, calma, deixa eu levantar, parceiro Vamos, levanta, meu filho Peguei É só isso Esquipe de gelo Peguei Boa Peguei Boa Execução Aurora Boa É só isso É nada, tem mais, ó Nossa, arregaçagem Apertei o botão errado Defendi Nossa, agora me pegou Nossa, tira demais o grande chifre dele, velho Círculo de gelo Peguei Agora vai Peguei Agora, encare meu filho Execução Aurora Agora Agora, turma Pra sempre Nossa, arregaçamos ele, velho Caramba, muito da hora Execução Aurora dele, né, velho Show de bola, mano Eu sabia que ele ia vir Peguei Toma Ai, defendeu Peguei Nossa, arregacei Consegui emendar Finalmente O nosso Nossa sequência, né, velho Nosso combo, né Ai, demora demais Pra ele fazer o execução Aurora, velho Ele é muito lento Esquife de gelo Defende Peguei Vai Esquife de gelo Peguei Ai, deu ruim Deu ruim Nossa, arregaçou a gente, velho Que grande Calma, calma Peguei Peguei Agora vai Nossa, ele tirou uma especial Ele tá muito forte Ele tá muito forte, velho Esquife de gelo Peguei Agora vai Boa Caramba, velho Que treta, mano Essa foi treta, velho Finalzinho ele quis apelar, mano Beleza Eu mostrei pra ele Vamos voltar a seleção de personagem Vamos voltar nele Pra ver qual que é a outra forma Que ele tem, né Vamos, outro poder Vamos ver Esquife de gelo Pó de diamante Execução aurora divina Essa daqui que a gente vai usar agora O poder divino elevou o meu frio Mais um aleatório Seca armadura divina Vai dar ruim Beleza Nada suporta o meu zero absoluto É hora de levar ao máximo Esse é meu cosmo Então vamos Round 1 Ele vai vir com tudo já Quer ver? Ih, sabia, velho Já começou ruim pra nós Peguei Peguei nada Não, não, não Esquife de gelo Peguei Execução aurora Boa Execução aurora Agora esquife de gelo Peguei Boa Boa Tamo bem Peguei Peguei Ai, ele secafou, velho Defende Nossa Arregacei ele com o Execução aurora Ele defendeu o meu especial, velho Como isso? Peguei Sabia que ele ia vir Ai, ai, eu deixei mais rápido Não, 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 não Não, não, não Execução aurora Na fuça Esquife de gelo Vem Peguei Agora, encare meu frio Não mudou não, cara Eu pensei que ia mudar Quer ver, ó Ele tem essa Execução aurora divina Ele tem Execução aurora normal Que não mudou em nada Tem o esquife de gelo E o pó de diamante Então não mudou muita coisa não Vamos pro próximo Vamos escolher mais um personagem Pra jogar aleatório Vamos com esse Sei lá o nome dele Isso aqui é um marina Vamos com ele Ele tem só um ataque também Vamos ele contra É Máscara da morte de câncer, velho Vai dar ruim pra nós, hein Vai dar ruim pra nós, velho Vai dar muito ruim, mano O Krish O Krishnan O Krishnan O Krishnan Vez o Máscara da Morte Eu irei julgá-lo agora Cavaleiro de ouro Ele é um marina do Poseidon Você é para outro mundo Round 1 Lutem Nossa Toma Arrecaçei, velho Lança relâmpago Agora Escapou Peguei 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 Pega, 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 pega Ai, tem que ser de perto, velho Ah, o meu tem que ser de perto, velho Eu não sabia Peguei Ai, não, não Ele defendeu Não, não, não Peguei Ai, velho Defende Nossa Peguei Ganhamos Ganhamos dele Velho, tá difícil aqui, mano O total especial dele vai ser de perto, mano Isso termina agora Ai, deu ruim, deu ruim Peguei Ai, ele me pegou Ai, não, não, não Nossa, rega Ai, não, não, não Hora de um bom banho de sangue Velho, tô na defesa Como que a onda do inferno me pegou Agora vai Peguei Ganhamos Pelo menos conseguimos soltar o especial dele, velho De ouro Por favor Nem assim você seria páreo para minha lança Boa Mas Por que Porque nós é forte Minha lança não é forte O suficiente Mas ganhou, filho Você toca a voz errada Ai, ai, ai Já mostramos dois, dois personagens aqui, galera Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo, galera Valeu, tamo junto Falou, é nóis Eu fui